Ele encontrou armas que seriam usadas para cobrar dívidas de traficantes. Alexandre Monteiro, conhecido por Bozó, usaria esse aparelho de choque, além de um revólver para ameaçar e torturar os maus pagadores. Ele seria um traficante de drogas famoso no setor Independência Mansões, em Aparecida. Já tinha várias reclamações que ele comandava ali, tanto o tráfico como a prática de roubo. Tanto é que ele já foi autuado pela prática do artigo 157, do Código Penal, que é roubo. Bozó tem na tela do celular a imagem de uma folha de maconha. Na casa dele também foram encontrados mais de 7 mil reais em dinheiro, além de uma TV de plasma e um DVD. Esse dinheiro aí é da minha irmã, né, o DPVAT lá do meu sobrinho que faleceu. Como não foi flagrado com drogas, Bozó deve ser autuado apenas por porte ilegal de arma. Crime em que ele pode pagar fiança e ser liberado. Nós estamos apurando se de fato ele é mesmo um traficante ou não. Nós queremos que sim, contudo, não achamos em seu poder nem uma substância que possa levá-lo à cadeira. Só que Bozó não quer pagar pela liberdade. Ficar, né, gastar dinheiro à toa. Preso em flagrante, um dos maiores...